Fala menina linda! Preparada para um HIIT hoje? Bora! Que hoje vai ser de suar a camisa numa aula mega rápida. Isso mesmo, um HIIT para acelerar o nosso metabolismo, aumentar a nossa queima de gordura e finalizamos com uma sequência de 3 abdominais, certo? Nossa aula tá entrando em um nível um pouquinho mais acelerado, tá? Nos abdominais eu peço que se você ainda acha um pouco difícil esses que eu vou passar na aula de hoje, por favor faz ele em modo iniciante, certo? Faremos 3 movimentos no primeiro round e 3 movimentos no segundo. O segundo é apenas foco em região de abdômen. Primeiro é com foco em queima de gordura, acelerado mesmo, mais aeróbico e também com ênfase em pernas, tá? Então a gente vai começar com o polichinelo, a gente vai fazer meio e inteiro, meio e inteiro, esse primeiro movimento, 30 segundos, 10 segundinhos de intervalo. Terminou, a gente vai fazer um salto em agachamento, salta, volta, salta e volta com os pés para fora, tá? Então a gente trabalha anterior de coxa e também parte de adutores, parte interna de coxa. Afastou e voltou. Se você ainda sente dificuldades em fazer o movimento com salto, pode fazer mão na cadeira ou no bastão, afasta e volta. Para trabalhar com essa ênfase de musculatura interna de coxa. Fechou, a gente vai fazer chute com a perna esticada, tá? Lá na frente. Então eu trago a perna esticada e a mão vai ao contrário. Então eu vou com a mão esquerda na perna direita, mão direita na perna esquerda. Julie não alcança com a mão no pé, tá louca na cabeça? Mão lá no joelho, mas a perna sempre esticada. E a posição do pé em dorso flexão. Dedos do pé apontando para a cabeça, porque eu quero uma contração maior de quadríceps. Músculo que está aqui na frente da coxa. Perfeito? Terminando, vamos para o chão. Então a gente vai fazer o barquinho. O que é o barquinho? É um movimento, um movimento não, desculpa, uma posição do abdominal que você vai ficar estabilizado aqui, ó. Então você fica nessa posição, concentrando a força no centro do abdômen. Daí a importância das aulas do método Pilates. Fortalecimento do core. Powerhouse, centro do corpo. Estou aqui inspirando, soltando o ar, concentrando a força no centro do abdômen. Julie, muito pesado para mim. Aguenta o que for com as pernas aqui embaixo. Relaxa um pouquinho. Sobe, permanece mais um pouco. E volta. Certo? Importante sempre respeitar os seus limites. Terminando, a gente vai fazer um abdominal com a elevação das duas pernas. Inspiro, volto, solto o ar, subo. Inspiro, volto, solto o ar, subo. Julie, tenho dificuldade em subir as duas pernas. Sobe primeiro uma e depois a outra. Finalizado isso, pernas lá em cima. Joelhos semiflexionados. Sobe e volta. Sobe e volta. Julie, tenho dificuldades em manter as pernas elevadas. Faz o abdominal básico, reto ainda, com os pés apoiados no chão. Perfeito? Minha sugestão. Coloque a música da sua preferência para fazer essa aula agora. E começamos, então, com um pouquinho de mobilidade. Acordando as suas articulações, preparando o seu corpo para os movimentos. Então, balança um pouquinho para um lado e para o outro. Muito bem. Afasta as duas pernas e empurra os joelhos para fora, alongando essa parte de dentro da coxa. Se você conseguir, apoie os cotovelos para fora. Se não, mãos empurrando as pernas lá para fora. Inspirando, soltando o ar pela boca. Estica as duas pernas, desce lá na frente até onde conseguir e relaxa a região do pescoço. Vem desenrolando. Muito bem. Gira os dois braços lá para trás. Agora, braços para frente e para trás, mantendo eles na linha dos ombros e o pescoço super alongado. Sem puxar os ombros na direção das orelhas. Então, sempre mantendo os ombros distantes. Aí, mais uma vez. Finalizou. Desce a cabeça para um lado, desce a cabeça para o outro, sem movimento do tronco. Um leve sorriso no rosto, descontraindo durante o exercício. Muito bem. Assim, preparada. Vamos só aqui, mais um movimento. Gira os dois joelhos de fora para dentro. Lembre-se. Beba muita água durante o dia. Alcalinize. Coloque algumas rodelinhas de limão na água. Agora, gira de dentro para fora. Deixando o pé todo no chão para acordar os tornozelos também. Finalizou. Só tomar uma golinha de água antes de começarmos. Prepara, pega a garrafinha de água, deixa ele do lado. Entre um movimento e outro, temos 10 segundinhos de intervalo. Esse intervalo de 10 segundos, fala sério, né? Nunca foi tão valorizado. Então, gente, prepara. Coloca o som que você mais gosta aí para tocar junto com você. Prepara e vem comigo. Foi, valendo. 30 segundos apenas. Meio polichinelo e polichinelo inteiro. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Sem exagerar no salto. Pezinhos rasteiros ao chão. Vamos lá. Inspira e solta. Se concentra no movimento. Finalizou. Descansa 10 segundos. Nós vamos para o salto do agachamento. Descansa um pouquinho. Preparou. Desceu. Vem. Afasta. Volta. Afasta. Volta. Afasta. Volta. Capricha porque são apenas 30 segundos de cada movimento. Continua. Pés ligeiramente voltados para fora. Inspira quando sobe. Solta o ar quando desce. Vamos lá. 30 segundinhos. É rapidinho a aula de hoje. Mais um. Fechou. 10 segundos de intervalo. E a gente vai para o chute. Perna esticada e pé para cima. Pode deixar a base um pouquinho mais afastada. Foi. Inspira quando desce. Solta o ar quando sobe. Força. Lá no centro do teu abdômen. Sempre. Ok? Inspira. Solta o ar. Solta o ar. Vamos lá. Mais um pouquinho. Fechou. Prepara que a gente vem para o primeiro de novo. Balança. Coloca o som que tu curte. Dança. E vem. Vamos lá. Sobe até a linha dos ombros. E sobe completo. Segundo round. São apenas três. Vamos lá. Capricha. Mais um pouquinho. Força. 10 segundinhos de intervalo. Descansa. E aí a gente vai para o agachamento. Sorrisão nesse rosto. Desceu. Voltou. Desce. Volta. Desce. Volta. Inspira para subir. Solta o ar para descer. Vamos lá. Força. Inspira quando sobe. Solta o ar. Quando desce. Mais um pouquinho. Mais um. Aí. Aí vem para o chute. Pé para cima. Lembra. concentra a força no centro do corpo. Então. Também trabalha o abdômen. E vem. Sobe. Sobe. Se você não conseguir colocar a mão lá no pé. Coloca no joelho. Inspira para voltar. Solta o ar para chutar. Estamos indo para o nosso último round. No último a gente acelera um pouquinho. Pode ser? Vem comigo. Inspira quando a perna desce. Solta o ar. Quando a perna sobe. Dez segundos de intervalo. Descansa um pouquinho. Prepara. Vem para o polichinelo. Meio e inteiro. Meio e inteiro. Vamos lá. Se você conseguir, acelera um pouquinho mais comigo. Vamos lá. Um pouquinho mais acelerado. Vai. Sorriso no rosto. Estamos na nossa última sessão. Vamos lá. Sempre controlando a respiração e, principalmente, a postura. Vamos lá. Fechou. Descansa dez segundos. E aí nós vamos para o agachamento. Eu vou convidar você para acelerar um pouquinho. Vem. E desce. Volta. Desce. Volta. Acelera um pouquinho mais. Força. Inspira. Subindo. Solta o ar. Descendo. Força. Acelera um pouquinho mais. Vai. Acelera. Pés para fora. Vem. Estamos na nossa última sessão desses movimentos. E já vamos para o chão. Mais um. Vai quiser mais um. Vem. Aí descansou. Relaxa um pouquinho. Dez segundos. E vem para o chute. Vamos lá. Preparou. Chutou. Vamos lá, gatona. Sorriso nesse rosto. Quero ver sua camisa. Vamos lá. Terminando. Vamos para a nossa sequência de três abdominais. Força. Força. Perna bem esticada. Vamos lá. Coxas torneadas e fortes. Isso aí. Dez segundos para ir para o chão. Vem. Lá para o chão. E vamos para o barquinho. Se ficar pesado, o barquinho, lembra, você vai fazer o movimento. Desculpa, vai ficar com os pés no chão. Inspira. Solta o ar. Fecha as costelas. Fica na posição. Solta o ar. Inspira. Fecha. Aciona a musculatura do powerhouse. Se concentra no movimento. Mantenha as pernas esticadas. Fica. Contrai. Força no centro do abdômen. Descansa um pouquinho. Agora, a gente vai fazer o movimento de elevação das duas pernas e volta. Preparou? Subiu. Sobe. Inspira quando desce e solta o ar quando sobe. Se você conseguir fazer uma leve elevação do quadril, pode fazer. Ajude. Não vai à elevação do quadril. Faz só a elevação das duas pernas. Tudo bem? Inspira quando desce. Solta o ar. Quando você sobe. E traz as duas pernas. Finalizou. Dez segundinhos de intervalo. Já vamos subir as duas pernas. E agora, a gente deixa elas sem movimento. Somente com a elevação do tronco. Vem. Pernas semi-flexionadas. Sobe e volta. Sempre respeitando os princípios básicos da respiração. Vamos lá. Capricha que a aula de hoje é mega rápida e super eficaz. Conversa com o seu anjo. Vê se ela conseguiu executar os movimentos. Fechou? Descansa um pouquinho. Aproveita o intervalo que a gente vai subir no barquinho. Já estamos na segunda rodada. Vem. Sobe o tronco. Sobe as pernas. Fica. Inspira. Solta o ar. Fecha as costelas. Inspirou. Fecha as costelas. Não para. Inspira. Fecha as costelas soltando o ar. Aguenta mais um pouquinho. Relaxou. Descansa nos dez segundos. E agora em movimento. Tanto o tronco quanto membros inferiores. Subindo as duas pernas. Vem. Sobe. Volta. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Vamos lá. Inspira. Desce. Solta o ar. Sobe. Lembrando. Laranja baía embaixo do queixo. Mesmo em movimentos que vão começando a ser mais desafiadores. Mantenha os princípios básicos dos abdominais. Vamos lá. Relaxou. E agora a gente vai para o último. Pernas lá em cima. Já estamos indo para a nossa última rodada. Pernas semi-flexionadas. Sobe. Volta. Inspira. Solta o ar e sobe. Lembrando. Respeite o seu ritmo. Se fica pesado, faz com menos intensidade. Ou dá mais tempo de intervalo entre um movimento e outro. São apenas 30 segundos de cada movimento. Finalizou. E agora a gente já vai para a nossa terceira e última sessão. Dez segundinhos. E barquinho. Pernas lá em cima. Sobe o tronco. Conforme formos dificultando os movimentos, nós vamos daqui a pouco fazê-lo com a elevação total de tronco. Vamos lá. Inspira. Fecha as costelas. Aciona a musculatura do powerhouse. Força. Força, gata, que você consegue. Sorrisão no rosto. Está acabando. Preparou. Preparou. Desceu. Gente, aqui está queimando. E aí? Me conta. Quero saber depois. Escreve aqui embaixo da aula. Preparou. Vem. Inspira para descer. Pernas e tronco. Solta o ar. Sobe. Arrisca tentar elevar um pouquinho o quadril do chão. Vamos esmagando os músculos da região abdominal. Lembra. Abdômen forte. Sinônimo de coluna saudável. Capricha nos movimentos. Mais um pouquinho. Fechou. E pernas lá para cima, que tem a última. A última sessão do último movimento. Preparou. Vem. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Capricha. Mais um pouquinho. É a última. Faz o movimento no capricho, mesmo sendo o último. Mantenha o alinhamento do pescoço, queixo. E finalizou. Pode esticar os braços, pode esticar as pernas. Espreguiçando. Muito bem. Mais uma aula concluída. Apoie o cotovelo lá na lateral para levantar. Afasta um pouquinho as duas pernas. Deixe os dedos do pé para cima. E vai caminhando com as mãos lá para frente, até onde você conseguir. Alongando parte interna de coxa, posterior de coxa. Caminha com as duas mãos lá para frente, até onde você conseguir. Estica o máximo as duas pernas e deixe os pés para cima. Vem retornando. Vem retornando. Voltando. Muito bem. Parabéns por concluir a aula de hoje. Deixe o seu recadinho aqui embaixo. Cobra da sua anja, se ela fez a aula, como que foi, como que foi a evolução, se está fácil, se está difícil. E parabéns por finalizar mais uma aula. Beijo. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.